Bom dia a todos, hoje venho-vos passar aqui a ideia simples de como devemos ver a angaliação e a prospeção. Tal e qual como o ser humano necessita de expirar e expirar para o ato de recolher oxigênio, temos também de ver a prospeção e a angaliação da mesma forma. O ser humano necessita de oxigênio para sobreviver, tal e qual como o consultor imobiliário precisa da prospeção e a angaliação para sobreviver. Sem angaliação, sem prospeção, não há negócio. Sem o ato de expirar e inspirar e recolher o oxigênio, o ser humano também não tem a sua vida. Analisamos a prospeção então como o ato de inspirar e expirar. E a angaliação como o oxigênio que nós precisamos. É muito importante analisar desta forma. Para quem pensa que angaliar é perder tempo, prospeção é perder tempo, que as pessoas vêm ter connosco, é errado. Prospecta, analisa e tenta fazer o máximo de agriações possíveis. Isso vai fazer com que a tua vida será para a frente muito mais fácil. Precisas de oxigênio, tal e qual como precisas de angaliações. As angaliações darão o dinheiro necessário que tu precisas para continuar a ter a tua vida. A ter aquilo que necessitas, aquilo que queres, dar à tua família esse conforto e dar a ti próprio as regalias que podes ter. Por isso, analisem a prospeção e a angaliação como o ato de respirar. A vocês todos, muito sucesso!